Meus amigos, o país vê estarrecido a sucessão de relações premiadas que tem comprometido profundamente o governo da senhora Dilma Rousseff e o papel do PT e do presidente Lula dentro da corrupção estrutural em larga escala que foi implantada desde o Mensalão e que foi coroada com o Petrolão. Hoje, a revista Veja deu furo de que a delação do Delcídio contém uma gravação na qual o ministro Aloysio Mercadante praticamente se empenha, como fez o próprio Delcídio anteriormente, na obceição da justiça e propõe um processo de corrupção ativa para calar o Delcídio. Na época, Delcídio teve a prisão preventiva decretada e amargou 90 dias de cadeia, mesmo estando no exercício do mandato de senador. É claro que igual remédio poderia se imaginar para o Aloysio Mercadante, que tal qualmente é senador e está de empossado ministro. Agora, tudo isso é uma coisa profundamente entristecedora. Nem nos meus piores momentos de previsão dos desatinos do PT, eu imaginei que ele fosse cair tão baixo, ou pelo menos fosse deixar apanhar numa situação tão desprezível, tão absurda, tão nojenta. A gente está vendo por toda parte que as denúncias se sucedem, as provas se acumulam, os testemunhos são alargados. Ainda ontem, a gente teve a notícia de que o ex-deputado Pedro Corrêa, do PP, vai também ingressar nessa onda de delação, porque ficou barato dedar o PT. Não tem consequência, e aqueles que estão fazendo delações premiadas estão se beneficendo enormemente do processo. Então, é de se esperar que mais um mar de lama venha emergir dessas novas relações que são esperadas. Meus amigos, o país está entregue a uma quadrilha, sem nenhum time, sem nem capacidade de se proteger de um gravador. Eles deviam ver mais filmes da máfia. Na máfia, ninguém usa aparelho celular, e quando faz reunião, é dentro da piscina para ninguém carregar aparelhos eletrônicos. Apenas é assim. Como eles compõem uma máfia que tomaram o estado de assalto, é só ver o que fizeram com a compra da refinaria de Passadena, e movimentam recursos muito maiores do que qualquer máfia era de se esperar que essa gente se resguardasse. Mas eles estão os cônscios de si, do seu próprio poder, da sua fortaleza, que não se deram ao trabalho de ter os cuidados mínimos. O resultado está aí. Para o bem do país. Eu acho que essas delações vão mudar o curso da história do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.